Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio cu, olha o supe, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher A outra, agora vai, agora vai, bora balançar, onde são alvos Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio cu, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio cu, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem, mulher Oi! Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré De meio corpo, balaça o pé, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem e mulher, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem e mulher Ei, não aguenta, bebe leite, bora meu patrão, bora balançar É o meu somar hoje de novo Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Essa dança é pra dançar sozinho, então deixa o seu corpo bem solto E mantenha o ombro largado, e o pé vai um atrás do outro Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem e mulher Olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Tem meio corpo, balança o pé, olha o passinho, olha o passinho, olha o passinho do jacaré Dança criança, homem e mulher A CIDADE NO BRASIL